Música Muito boa noite, estamos chegando com o placar Transamérica nesta quarta-feira, 18 de maio de 2016. A partir de agora, vamos falar da Copa do Brasil. Daqui a pouco tem bola rolando, a equipe do Atlético Paranaense jogando contra a equipe do Ombosco e o Paranaclube que é um compromisso contra a equipe da Chapecoense. Amanhã, o Verdão joga contra a equipe do Juventude pela Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Placar Transamérica nesta quarta-feira. Vamos falar também dos clubes do interior. Londrina participando também, a Copa do Brasil acabou sendo desclassificada. Tem série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho vamos falar também do Londrina aqui no Placar Transamérica. Comentarista do Placar, Silas de Graff, nesta quarta-feira de bola rolando. Tudo bem? Boa noite, Silas. Boa noite, Joel. Os amigos do Placar Transamérica, um grande abraço. E realmente, a bola volta a rolar daqui a pouco às 7h30 da noite. O Atlético enfrentando o Dom Bosco aqui. Basta um empate para passar de fase, mas eu acredito que o Atlético passa tranquilo. E também, nesse mesmo horário, o Paranaclube. Lá em Chapecó, enfrentando o Chapecoense, também pode empatar. E quem sabe os nossos dois clubes já dão uma largada interessante, já que o Operário ontem também já largou na frente. É verdade. Vamos falar do Operário, conseguiu uma vitória importante na Copa do Brasil. E vamos falar também sobre Libertadores. Afinal de contas, teremos daqui a pouquinho a grande decisão em Belo Horizonte. A equipe do Atlético Mineiro jogando contra a equipe do São Paulo. São Paulo que ganhou a primeira partida no Morumbi, com grande público, maior público até agora no Morumbi. Bem, no Placar Transamérica, nesta quarta-feira, vamos abrindo espaço para a Fran Azevedo. Ela está chegando para falar do Paranaclube, que vai rolar a bola daqui a pouquinho contra a Chapecoense. Olá, Fran. Chega mais. Olá, meninos. Olá, pessoal que acompanha o Placar Transamérica. Eu chego agora para falar do Paranaclube, que logo mais às sete e meia da noite, enfrenta a Chapecoense lá na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. A partida é válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O Paraná venceu o jogo de ida aqui na Vila Capanema por 2 a 1. Por isso, tem a vantagem do empate. Uma vitória simples por 1 a 0 garante a vaga para a Chapecoense. Se o tricolor avançar na competição, garante aí uma graninha, R$ 660 mil. Para esse jogo, o técnico Claudinei Oliveira tem o desfalque do Jean, que foi expulso na última partida e cumpre suspensão automática. Também não pode contar com o Fernandes, que está em tratamento médico em função de uma lesão no joelho. Na vaga do Jean, o treinador confirmou o Lucas Otávio. No lugar do Fernandes, permanece o Rafael Carioca. O atacante Lúcio Flávio, que está confirmado, diz que a equipe precisa jogar com inteligência. Qual que é a opinião de vocês aí no estúdio, hein? Só reforçando que a partida tem início daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, lá na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Daqui a pouquinho eu volto, porque tem novidades no tricolor. Tá legal, Fran Azevedo. O Paraná Clube tem esse jogo daqui a pouquinho contra a equipe da Chapecoense. Primeira partida venceu 2x1, mas não jogou aquele grande futebol na primeira partida na Vila Caparema. Mas foi o suficiente para uma vitória. Importante o resultado. Sai na boa agora, joga daqui a pouquinho já com a vantagem contra a Chapecoense. Lúcio Flávio confirmado na equipe do Paraná Clube. E vai com a força total esse jogo. Vai, vai. E como você falou do jogo da semana passada aqui em Curitiba, um jogo muito fraco tecnicamente, tanto da parte do Paraná Clube, quanto da parte da Chapecoense. O que mostra que a Chapecoense não é nada disso. Tá certo que a Chapecoense jogou com o time mesclado, mas ainda tinha Kleber Santana, tinha o Bruno Rangel, estava com praticamente metade do time titular. Não mostrou absolutamente nada de interessante aqui em Curitiba. Tem um volante muito bom, Moisés, grande jogador. O jogador faz uma proteção muito grande na zaga. É porque ele foi um jogo de muita marcação, né? Que em Curitiba foi um jogo de muita marcação. Mas assim, de velocidade, de armação, nada nem de um lado nem do outro. E eu acredito que esse jogo vai se repetir também lá em Chapecó. Também um jogo truncado, um jogo amarrado. O Paraná não vai deixar a Chapecoense se deitar e rolar. E assim como a Chapecoense, da mesma forma. Mas o Paraná joga com a vantagem do empate, joga reforçado. O Fernandes já está à disposição. Então, o Cláudio Ney pode optar pelo Fernandes ali na lateral esquerda. O Paraná vai jogar sim. O Jean, que foi expulso na partida anterior contra a Chapecoense. E com certeza vai jogar o Lucas Otávio ali de volante. E no restante, a equipe considerada titular. O Valber também está treinando, treinou junto com a equipe lá em Chapecó. Provavelmente também vai para o jogo. Então, a equipe completa. E a Chapecoense jogando em casa com o apoio do seu torcedor, é claro que vai ter uma pressão. Não, vai incentivar o time da Chapecoense para sair para o jogo. Até porque precisa do resultado para conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Isso pode, inclusive, facilitar um pouco mais para o Paraná Clube, que está jogando pelo regulamento, conseguiu a vitória em casa na Vila e vai sair na boa. E tem essa facilidade, Silas, até porque tem jogadores de velocidade. O Nádio, jogador de muita velocidade. O Robson. O próprio Robson também, um cara que tem muita velocidade. O Zalas. O Zalas, exatamente. O Fernandes e o Diego Tavares pela direita. Então, o Paraná, se jogar com inteligência, eu acredito que vá jogar com inteligência. O Claudinei sabe disso, porque fez o resultado em casa. Vai sair na boa. Quem tem que ir para o jogo e buscar o resultado, buscar o primeiro gol, é claro que é o time da Chapecoense. Aí vem aquele detalhe, de repente, uma bola parada, o Paraná Clube pode, inclusive, se fizer um gol fora de casa, já ficar numa situação um pouco melhor em relação a essa partida daqui a pouco. O Bola Parada, ele tem uma jogada muito forte com o Nádio. O Nádio é o homem da bola parada no Paraná Clube. Inclusive, se surgir alguma falta ali perto da grande área, o Nádio bate muito bem. Então, o Paraná, naturalmente, como você falou, tem que jogar com inteligência. Não pode jogar retrancado, ficar recebendo pressão. Porque ele leva muita pressão, né? Exatamente. E é aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai, 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 até que chega uma hora que não suporta mais. Então, o Paraná, ele não pode jogar recuado. Ele tem que esperar, naturalmente, que o Chapecoense venha para cima e usar essa velocidade que você citou. Diego Tavares, muito rápido no lado direito. Se for jogar Rafael Carioca ou Fernandes, os dois fazem muito bem a parte de ala na parte esquerda. O Robson, menino muito, muito rápido, também junto com o Nádio, o Valber jogando. Agora, o Nádio tem que jogar mais futebol, o Valber também tem que jogar mais futebol e voltar a ter um jogo mais coletivo. Parar de fazer um jogo individual e passar a fazer um jogo mais coletivo. Que é isso que eu tenho sentido falta no Paraná nesses últimos jogos. É, e o Paraná tem, assim, uma qualidade diferenciada, principalmente no seu ataque. Nós já falamos aqui em relação à velocidade com o Nádio, com o Robson. O Valber também, que é um cara que tem, em alguns momentos, ele distribui bem. É um jogador importante nesse esquema do Claudinei. Agora, tem um detalhe também. O Paraná tem essa facilidade, é claro, na frente. Até porque, na sua zaga hoje, mesmo o Jean não jogando, que ele foi expulso contra o Chapecoense, mas tem o Chou aqui, é um jogador também. O Lucas Otávio, o Lucas Otávio, e a dupla de zaga, que é o Pit e o João Paulo. Então, o Paraná hoje tem essa condição de liberar um pouquinho mais esses jogadores de meio campo, para sair o próprio, usá-las, porque tem uma marcação um pouco mais sólida ali, de uma projeção muito grande, que aí fica tranquilo. Porque se só você atacar também, fica difícil. Exatamente. Você acaba abrindo a sua zaga, né? E até porque no time do Chapecoense tem o Bruno Rangel. O Bruno Rangel... Vacilou, dançou. Vacilou, dançou. E assim, todo mundo fala, tem cuidado, Bruno Rangel. Bruno Rangel, na partida aqui da Chapecoense contra o Paraná em Curitiba, Bruno Rangel não fez absolutamente nada. O problema ali é o seguinte, não pode chegar a bola, né? Ele fez o gol. A única bola que chegou, ele fez o gol, entendeu? Então, ele fica 90 minutos apático durante o jogo. Só que chegou uma bola no momento certo, no tempo certo, ele tem a frieza para colocar a bola para dentro. Então, a zaga do Paraná, ela tem que estar muito atenta para não deixar essa sobra de bola para o Bruno Rangel. Acabou chegar, né? De repente, o lançamento para o atacante, para o Bruno, uma marcação um pouco mais, principalmente, no meu campo, para a bola não chegar até o centroavante, até o Bruno Rangel. Porque chegou, ele é um cara de presença diária. É incrível, né? O que ele faz de gols no Brasileiro, é Copa do Brasil, Campeonato Estadual. É um cara diferenciado. E ele não consegue jogar esse mesmo futebol em outras equipes, né? Na Chapecoense, ele é o grande ídolo da Chapecoense. Exato, é o jogador da Chapecoense. É o cara, na verdade, né? E fora da Chapecoense, já, tipo, em outros times, não consegue fazer os gols com a camisa da Chapecoense. Agora, essa questão da marcação, que você citou, já, isso aí é fato. É a marcação. Ela não precisa ser lá dentro da área, marcando atacante. É simplesmente você marcar para a bola não chegar no atacante. Então, por isso que todas as jogadas de bola aérea, não tem que ficar marcando lá na área, esperando a bola aérea. A marcação, ela já tem que chegar aqui no cruzamento e evitar o cruzamento. Então, quando você evita que a bola chegue até o atacante, você praticamente não precisa dos zagueiros marcando. Então, essa função da cobertura, que o Ushuo faz muito bem. Exatamente. O Ushuo, o Lucas Otávio, tem que fazer, dando cobertura ali para os laterais e não deixar a bola chegar. Não deixar a bola chegar no Bruno Rangel, não tem perigo nenhum. O grande perigo, na verdade, são essas bolas pelas laterais, né? É porque ele joga, é um jogador que joga, tipo assim, como pivô. Então, pelo meio, fica mais difícil, às vezes, para você colocar uma bola para um atacante, porque ele não tem muita velocidade. Não tem velocidade. Então, aí é preocupação, como você disse, muito bem, as jogadas pelas laterais do campo. Bem aqui no Placar Transamérica nesta quarta-feira, falando ainda em Copa do Brasil, só que o time do Curitiba joga na quinta-feira. Joga amanhã contra a equipe do Juventude, perdeu a primeira partida 1x0. E o Eduardo Destre está chegando aqui no Placar Transamérica para falar do Verdão. Um abraço. Boa noite, Destre. Boa noite. Um forte abraço para você. Uma boa noite para os nossos comentaristas. E também para o telespectador que está conosco, curtindo o Placar Transamérica nesta quarta-feira. O técnico Gilson Kleina concluiu a preparação da equipe Alviverde no treinamento que aconteceu hoje, no período da tarde, lá no CT da Graciosa. Gilson deve manter a mesma equipe que jogou e venceu na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. 1x0 lá mesmo, no Alto da Glória. Assim sendo, na sua essência, com o Dodô mantido na lateral da direita, a dupla de Zaga tendo a presença do Rafael Marques e também do Juninho. E o meio campo tendo a dupla com o César Gonçalves, o venezuelano El Maestrico, ao lado do Rui. Assim sendo, o Coxa repete a sua escalação que jogou e venceu contra o Cruzeiro, buscando reverter a situação. Perdeu a primeira partida em Caxias do Sul pelo Placar de 1x0. Vai precisar de uma vitória por dois gols de diferença, sem levar gols no Alto da Glória, para passar a próxima fase da competição. Sobre esta situação, sobre a importância de conseguir um resultado positivo e, consequentemente, a classificação na Copa do Brasil, o Rafael Marques é o nosso convidado e fala aqui no Placar Transamérica. Até porque as vitórias trazem sempre coisas boas, né? Não é que apagam nossos defeitos, mas traz tranquilidade para trabalhar durante a semana e te dar confiança, né? Ainda mais numa semana onde a gente vai jogar quinta e domingo. Temos que pensar quinta-feira no Juventude. A gente tem que reverter uma vantagem que essa equipe de Juventude tem. A gente tem que ter equilíbrio nesse jogo. Primeiramente, pensar em fazer o primeiro gol. Que nos dá a tranquilidade para poder fazer o segundo. E para a sequência da competição é importante a gente vencer, jogar bem e continuar na Copa do Brasil. Agradecendo, portanto, a presença do Rafael Marques conversando conosco aqui no Placar Transamérica. Time coxa branca que já iniciou aí o seu período de concentração. Amanhã, a bola rola no Alto da Glória às 7h15 da noite com presença maciça do torcedor. O Verdão buscando resultado positivo e a passagem à próxima fase da competição nacional. No caso, a Copa do Brasil. Por hora, eu retorno é com você. Aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Eduardo Destre. Falando do Curitiba, Copa do Brasil. Amanhã, no Couto Pereira, 19h15. Um jogo contra a equipe do Juventude. A primeira partida foi muito mal. Perdeu por 1x0. Inclusive, após o jogo, o Gilson, com algumas declarações, faz parte do passado. O importante agora é pensar nesse jogo de amanhã contra o Juventude e buscar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O time do Curitiba que vai com o time misto. Não vai poder contar com o seu time considerado titular, que vinha jogando aí no Campeonato Estadual. O Negueba, Departamento Médico. O Lucas, claro, fora do time também. Joga com o Wilson. O Dodô na direita. Juninho, o Rafael Marques e o Carlinhos. Uma zaga até aí. Normal, diria assim. O Rafael Marques. O Cruzeiro, com essa zaga aí também. Aí, Alan Santos, o João Paulo, o Rui e também o Gonzalez, meio campo. E na frente, o Kleber, jogando com o Vinícius. Então, é um time que tem condições, Silas, de buscar aí uma classificação, uma vitória contra a equipe do Juventude. É que são dois paralelos, né? Aquele jogo contra o Juventude foi o jogo de juntar os cacos, né? Então, o Curitiba havia acabado de perder o Campeonato Paraná em 5 casa para o Atlético. Viajou para Caxias do Sul. Viajou com, digamos, com a mala cheia de problemas, né? Cheia dele. Dor de cabeça, psicologicamente abalado. Então, aquele jogo lá é contra o Juventude. Será que o jogador fica mesmo assim abalado um, dois, três dias? Aquela coisa, pô, perdi o título, não consegue dormir. Mas eu acho que perde a confiança. Alguns jogadores podem até acontecer, porque a maioria, eu não sei, a maioria dos jogadores termina, perdeu, perdeu, vai tomar sua cerveja, normal, vai fazer um quebra-queixo, um churrasco. O Atlético levou de 4 a 0 no Palmeiras no final de semana na arena. Aí no UFC, na luta, já estavam todos lá e pá, e já estão... Então, não sei se sofre todo esse trabalho psicológico. Não, mas eu acho que entra com uma baixa estima, né? Autoestima, com uma baixa estima, né? É, entra enfraquecido psicologicamente. Eu acredito que sim. A não ser que o cara seja totalmente ali. Mas eu acho que ele, pô, tem... Sabe, ele tem que ter pelo menos uma vergonha na cara. Ele tem família, tem filho, tem amigos. O cara chora ali no gramado. Pô, perdeu o título. A primeira coisa quando você vê, perde um jogo, um título principalmente, o jogador que perde o título, o time, aí você vê o cara deitado no gramado, com a mão no rosto, chorando, lamentando. E aí vai pra entrevista e chora e tal. Tomou a ducha no vestiário, meu amigo. Pegou a sua mochila, a sua bolsa. Um abraço pro gaiteiro. Vai pensar na próxima partida? Vai nada. Você sabe, João, eu acho o seguinte, que aí depende muito do líder que você tem. Pelado é assim, quando você vai jogar pelado, você perdeu e tal, beleza. Não, mas depende, depende do líder. Se você tem o técnico líder, se você tem um comando que exerce uma liderança, essa liderança forma um conjunto, esse conjunto forma um comprometimento, entendeu? Então, um acaba ficando comprometido com o outro e todo mundo comprometido com o seu líder. Então, quando o time tem um líder, realmente ele sente, porque perdeu o conjunto, perdeu o líder, né? Então, ele sente. Agora, quando você tem um time que não tem liderança, é cada um por si. Então, quer dizer, fui lá e fiz o meu, não deu, não deu, a culpa não foi minha. Mas agora, quando existe o conjunto, existe essa força... E o Curitiba tem esse conjunto pro jogo de amanhã contra o... Não, eu acredito que o Kleiner, ele tem trabalhando muito essa questão da liderança sobre o elenco. O Kleiner, eu acho que ele tá fazendo um trabalho de trazer os jogadores pra junto dele. Tanto é que eles deram uma resposta no Campeonato Paranense, a evolução que o Curitiba teve ao longo do Campeonato Paranense, é trabalho do Kleiner. Ali não vai dizer, ah, o time evoluiu por si só, né? Ali eu acredito que tem muito a mão do Kleiner. A pior partida que eu vi o Curitiba jogar esse ano foi justamente aquela partida contra o Atlético, na Arena da Baixada, que perdeu por 3x0, que o time jogou muito mal, jogou sem vontade, sem garra. Então, aquela foi uma partida horrível. Aí, no Conto Pereira, ali foi uma outra situação, porque aí você já entra perdendo por 3x0, tendo que reverter, e aí o time entra já no desespero. Acabou perdendo 2x0. Sai, agora já vai enfrentar o Juventude. Já entra contra o Juventude. Mas só pra seguir uma linha de raciocínio, por exemplo, a vitória contra a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Isso aí é uma outra competição. Isso aí ajudou bastante a equipe, o elenco, pra essa partida contra o Juventude? Com certeza, com certeza. Ali, ali, eu acredito até que seja o recomeço do Curitiba. Por quê? Enfrentou um Cruzeiro. O Cruzeiro é uma grande força do futebol brasileiro. Enfrentou de igual pra igual. Já jogou muito mais. Jogou muito mais do que o Cruzeiro. Neutralizou totalmente o Cruzeiro. Então, essa derrota que teve lá em Caxias do Sul foi uma derrota de juntar os cacos. Contra o Cruzeiro, agora começa uma virada. E eu acredito que o Curitiba esteja dando uma virada. Vai jogar o Rui ainda no meio de campo, porque o Juan ainda está na fase de transição. Voltou a treinar com bola. Na sequência, o Juan já vai poder estar à disposição. Infelizmente, o Negueba. O Negueba se machucou ontem. Não vai poder jogar. Mas, apesar que o Negueba também não vinha bem, o César Gonzalez. Eu acredito que agora, aos poucos, é capaz que ele comece a mostrar. Mas está devendo. Eu acho o seguinte. Duas partidas. Ele treinou duas vezes. Duas partidas. É jogador de seleção. Não chamou a responsabilidade para ele no jogo contra a equipe do Juventude. Contra o Cruzeiro também não esteve bem. É um cara que o torcedor vai cobrar e muito. Até porque ele veio bem recomendado. Mas, quem sabe, não seja amanhã. Amanhã seja o dia do César Gonzalez. Que ele mostra o futebol dele. E na frente ali vai estar o Kleber e vai estar o Vinícius. Que eu acho que está tranquilo ali na frente. A zaga está bem. O Rafael Marques se saiu muito bem contra o Cruzeiro. Jogando junto com o Juninho. O Dodô se saiu muito bem na lateral direita. Então, esse mesmo time, ele começa a ganhar o corpo. O próprio Rui, com a sequência de jogos que ele está tendo, já começa também a ganhar uma sequência de jogo. Já facilita. Claro que ainda o Curitiba depende muito da genialidade do Juan ali no meio. Talvez já para o final de semana o Juan esteja de volta. E a gente fala em responsabilidade, Silas, amigos do Placar Transamérica. Por exemplo, nos últimos jogos do Curitiba, eu tenho observado o seguinte. O Kleber. O Kleber é um jogador experiente e está chamando essa responsabilidade para ele. Ele vai para o meio campo, tenta armar jogada, vai no árbitro, conversa, acerta, dá uma pegada, faz gols. Esse sim está chamando a resposta. Até porque é o ponto de referência hoje do Curitiba. O jogador mais experiente. É o jogador talvez do salário mais alto. E tem justificado, na verdade, nos últimos jogos, nesse campeonato estadual, por exemplo, o Kleber foi um jogador muito importante, artilheiro da competição. Na Copa do Brasil também está muito bem. No brasileiro acabou fazendo esse primeiro gol com a camisa do Curitiba contra a equipe do Cruzeiro. Então é um jogador que chama a responsabilidade. Isso é muito importante. Porque às vezes o torcedor não observa esse tipo de comportamento do jogador. Talvez não aparece muito para o torcedor, mas para a equipe é muito útil. Ele tem conseguido aparecer para a torcida e ser útil para o time. Agora, tem um que, esse sim, ele não aparece para a torcida. Ele praticamente não faz gol. Mas para mim é o motor do Curitiba, João Paulo. João Paulo é impecável. Grande volante, marcador. Ele é um jogador regular. Em todos os partidos ele mantém uma certa regularidade. Então ele não é um jogador que faz jogadas geniais. Não, ele faz o dele. Ele cobre bem a zaga. Joga para o time, né? Joga para o time. Então, ali eu acho que quem a torcida tem que prestar atenção muito é no futebol apresentado pelo João Paulo. E o Kleber tem também mostrado esse futebol, mesmo em partidos que ele não faz o gol. Mas a gente percebe. O Kleber voltando para o meio do campo. O Kleber chamando os jogadores, conversando, orientando. O Kleber realmente tem feito muito esse papel de liderança dentro do campo ali. Tá legal. Daqui a pouquinho vamos falar mais do Curitiba. O Juninho, o zagueiro, vai ou não vai, vai para o Flamengo, vai ficar no Curitiba. Tem um trabalho que o Gilson, inclusive, daqui a pouquinho nós vamos comentar em relação a isso, tem trabalhado com o jogador. E o Atlético que joga pela Copa do Brasil, daqui a pouquinho também. Um jogo importante contra a equipe do Dom Bosco, com alguns jogadores que não irão participar dessa partida. Por exemplo, o Vinícius não joga, o Walter, o Paulo André, o Jadson também não. Jogadores que não irão atuar nesse jogo daqui a pouco contra a equipe do Dom Bosco. Vai fazer falta ou não? Você acha que o Paulo Guttori está certo em poupar esses jogadores para essa decisão do Atlético contra o Dom Bosco? É, fazer falta, eu acredito que não, pelo elenco que o Atlético tem. Então, para cada um desses que não vai jogar, por exemplo, o Walter não vai jogar, vai jogar o André Lima como centroavante. Bom, o André Lima é um excelente centroavante, é o atinheiro do Atlético na temporada. O Jadson não vai jogar por problemas contratuais que está encerrando o contrato dele. Não vai renovar o contrato. Parece que o Atlético não vai renovar e já está colocando o Jadson dentro da geladeira. Mas, em compensação, tem o Hernani, tem o David que pode jogar. O Paulo André não vai jogar. Esse aí, sim, é problema de contusão. Mas aí tem o Wiltsch. O Wiltsch era o titular da Zaga. Mas eu acho que o Wiltsch, entre o Cleberson e o Wiltsch, eu acho que joga o Cleberson, até porque eles não querem renovar o contrato com o Wiltsch. Está chegando o jogador, já chegou, na verdade, um novo reforço para o Atlético, mais um zagueiro. Um jogador que lê da Ferroviária de Arataquara, interior de São Paulo. Da parceira. Exatamente. Então, não vai renovar com o Wiltsch, que é um salário altíssimo. E é um jogador que não conseguiu, de repente, emplacar como titular, principalmente, nos últimos jogos. Então, deve jogar o Cleberson, que é um jogador que vai permanecer no time do Atlético, ou seja, no elenco do Atlético, para a Série A do Brasileiro. Agora, sabe o quê? Opinião pessoal, né? Eu também prefiro mais o Cleberson, por ser um jogador mais jovem, ser um jogador mais rápido. Ele tem um poder de marcação até melhor. E aí, talvez, alguém me questionou, mas o Cleberson, esse ano, já jogou, não foi bem, lá contra o próprio Dom Bosco, não foi bem. Com a primeira partida do Cleberson, esse ano, esse ano, o Cleberson, praticamente, não teve oportunidade. No ano passado, ele começou bem o ano, depois ele teve aquele problema de contusão, voltou só na reta final do Campeonato Brasileiro, quando ele assumiu como titular. Aí, ele se firmou na zaga atleticana, marcou só naqueles últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cleberson marcou, acho que uns três ou quatro gols. É, isso, verdade. Então, só em quatro, cinco jogos que ele jogou, já marcou, acho que uns quatro gols, se não me engano. Então, é um jogador que tem esse poder ofensivo também na bola aérea. É, então, é um jogador que o Atlético, acho que tinha que dar mais oportunidade. Só que não podemos cobrar do Cleberson por uma partida que foi a primeira dele esse ano. Entra sem conjunto, entra sem o tempo de bola, porque treinar é uma coisa, jogar é outra. Jogar é outra, totalmente diferente. Então, dando ritmo para ele, eu acredito que o Cleberson é muito melhor do que Vilches. E até porque é uma deficiência do Atlético, a zaga, tanto com o Paulo André quanto com o Thiago Helena, é uma zaga mais lenta. E o Cleberson, nessa parte, ele tem mais velocidade. Só para a gente fechar aqui esse primeiro bloco falando do Atlético contra a equipe do Dom Bosco. Nicão, André Lima e Evandro. Um ataque do Atlético para esse jogo. É um ataque muito rápido, um ataque matador. Na minha opinião, acho que não fica um placar de 1x0. Eu acredito de dois gols a mais contra a equipe do Dom Bosco. A não ser que aconteça uma grande zebra e o Dom Bosco já faz um gol no início da partida e obriga o Atlético a sair um pouco mais para a partida. Na minha opinião, acho que o Atlético vai para cima. Vai tentar fazer 1x0, 2x0, para poder já fechar com chave de ouro o jogo e conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Com certeza. O Atlético vai para cima, tem mais elenco do que o Dom Bosco. Tanto é que lá no jogo contra o Dom Bosco, dominou a parte... Quer dizer, dominou não. É que o jogo foi meio limpo. Houve um vacilo, né Silas? Houve um vacilo. Houve um vacilo. Houve um vacilo. Houve um vacilo. Isso, tá? No início do jogo, 2x0. Aí dá dois vacilos, 40, 40 minutos no segundo tempo, aí não dá. Então, esse tipo de erro, acho que o Atlético não vai mais cometer, né? E na Arena, o que a gente já tem percebido é que o Atlético voltou a ser aquele Atlético da Arena, que era o Atlético vibrante, empurrado com a torcida, a Arena sendo o Caldeirão. Então, o Atlético, esses últimos jogos que ele tem feito na Arena, têm sido excelentes jogos. Então, eu acredito que ele passa tranquilamente. E aí, o Nicão está jogando muito. O Nicão tem uma força física, uma proteção de bola. A bola, os passes que ele dá, a movimentação, o Nicão é excelente. O Evandro, a velocidade que ele tem. E o André Lima é o seguinte. O Evandro entrou e firmou como titular. Você firmou. Você firmou como titular. E outra coisa, o André Lima, ele tem presença diária, ele sabe se posicionar no momento certo ou no tempo certo. E, consequentemente, se você tem velocidade, tem bola, que chega no André Lima, o André Lima é um artilheiro do Atlético. Principalmente jogando com o Sid Clay na esquerda, o Léo, ou mesmo o Eduardo, independente quem for jogar, o Léo ou o Eduardo. Jogadores que têm uma facilidade também de ir ao fundo, cruzar. E aí, é uma jogada muito boa para o André Lima. Bem, aqui no Placar Transamérica, vamos falar agora da Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina. Um lugar fantástico, sensacional. Para você passar o final de semana com seus amigos, com a família. Você vai se hospedar em Corupá. Em 3 quilômetros, você conhece 14 belíssimas cachoeiras. Passa o final de semana, tira todo o estresse, né? É um verdadeiro paraíso, bem pertinho de você. Santa Catarina perto, né? Corupá, aqui em Santa Catarina. Então, vale a pena você fazer aquela caminhada, curtir com os amigos, com a família, ter um lugar para você fazer o seu churrasco. Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina. Realmente, é um visual, assim, fantástico, maravilhoso. Vale a pena você conhecer. Bem, vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informações do Curitiba, do Paraná, do Atlético. Vamos falar também Copa do Brasil. O time do Operário conseguiu uma grande vitória ontem. E vamos falar também Libertadores envolvendo o Atlético Mineiro contra a equipe do São Paulo. Voltamos já já. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nessa quarta-feira de bola rolando. Tem Libertadores, Copa do Brasil, a bola já está rolando, enfim, muitas informações para você ligada aqui no Placar Transamérica. E o time do São Paulo que conseguiu um resultado no Morumbi na primeira partida pela Libertadores vai com a vantagem desse jogo daqui a pouco contra a equipe do Atlético Mineiro. Agora a pressão vai ser muito grande contra o Atlético Mineiro jogando independência. Não é fácil em Belo Horizonte, hein, Silas? Todos os ingressos medidos, 18 mil torcedores do Atlético estarão lá, porque não é um estádio grande, ele é um estádio gostoso, né, um estádio aconchegante. A detalhe para você, ó. Aí saiu o gol da semana passada, Michel Bastos. É, o time do São Paulo na Libertadores está fazendo uma excelente campanha, essa é a grande realidade. No Campeonato Paulista foi um fiasco, né, não chegou à fase final da competição, mas restou a Libertadores, né. Início do Brasileiro já jogou com o time reserva, venceu o Botafogo, São Paulo venceu na estreia o Botafogo por 1x0. E Libertadores é uma outra competição, Silas, é uma competição... É, um pouco mais pegado, você tem que ter um pouco mais... A pressão é outra. A pressão é outra, né. E o São Paulo tem conseguido administrar essa situação dentro da competição. Mas isso muito se deve ao técnico, né, ao Balsa, a Tom Balsa. Se você observar, o primeiro jogo do São Paulo pela Libertadores foi em casa contra o Stronger. A gente estava sendo no gol ali, goleiro do Atlético Mineiro, vou te contar, no gol também... Ah, mas é difícil, né, tem aquela bola com um monte de gente na frente... Ele perdeu o tempo da bola, né. Exato. Mas o São Paulo, ele começou o campeonato da Libertadores perdendo em casa para o Stronger, lá da Bolívia, um resultado inesperado e aí todo mundo dava como certa a eliminação do São Paulo. E a partir dali o São Paulo começou a crescer. Então, esse trabalho que o Balsa tem feito, essa consistência, essa garra, essa pegada que ele dá para o time, e você observa o jogo, tanto nos jogos anteriores... Já foi campeão duas vezes pelo Libertadores, né. Já, inclusive pelo San Lorenzo, da Argentina. E ele deu uma pegada para o time de São Paulo forte, ressuscitou o próprio Michel Bastos que estava renegado, o próprio Ganso, o Ganso não via bem. É, voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem. O Calhelli jogando muita bola. A zaga do São Paulo muito forte, aquele Maicon. O Maicon chega junto mesmo. E o Rodrigo Caio também, excelente. Passa uma fase muito boa, convocado para a seleção, jogadores jovens também, tem futuro, Tem futuro. Muito grande. Mas tudo isso graças ao trabalho do Balsa. Exatamente. Agora você falou que o São Paulo venceu com o time reserva. É, o do... Mas o Atlético Mineiro também venceu com o time reserva. Ou o Santos, né? É, e o São Paulo venceu, assim, considerado o time reserva, a equipe do Botafogo, pela primeira rodada da Série do Brasileiro. Mas tem uma equipe qualificada, né? Tem. Tem um time muito bom para disputar a Libertadores também, Série do Brasileiro. Agora, a prioridade é claro, essa decisão de hoje, daqui a pouco, lá no Estádio Independência, você conhece, eu conheço, não tem, já transmitiu vários jogos lá. A pressão é muito grande. Essa é a grande realidade. O São Paulo vai ter dificuldades em conseguir lá um bom resultado, uma classificação, até porque joga com o Atlético Mineiro, com uma grande equipe também. E é uma equipe muito qualificada. O Atlético Mineiro provavelmente vai jogar sem o Robinho, que o Robinho se contundiu já naquele jogo de semana passada contra o próprio São Paulo. Ainda está em recuperação, mas provavelmente o Robinho não vai jogar. Ou, se for jogar, vai ser uma surpresa em cima da hora ali. Mas eu acredito que o Robinho não vai jogar. Tem uma equipe muito qualificada, uma defesa muito forte, um goleiro excelente. O Vitor é um excelente goleiro. Tem o meio de campo do próprio Júnior Russo, apesar que não vai jogar nessa partida aí. Até o Júnior Russo está jogando bem lá. O time, no coletivo, no geral, o time do Atlético Mineiro tem atuado muito bem. É uma equipe que também chega na Libertadores, já está acostumado a disputar essas competições. Libertadores, então é um jogo hoje, com certeza, bem difícil para o São Paulo e também para o Atlético Mineiro. Agora, o São Paulo, já com essa vantagem do resultado, Silas, eu acho que não pode também querer ir para cima do Atlético Mineiro, tem que jogar pelo regulamento. Sim. Eu acho que tem que jogar pelo regulamento, tranquilo, sair na boa, tentar armar um contra-ataque, encaixar aquela bola, como a gente acostumou a dizer no futebol, encaixe de uma jogada de uma bola, de repente faz o gol e fica de boa. Não, e se fizer um gol, aí ele obriga o Atlético Mineiro a fazer três. Exato. Por causa que nessa fase ainda tem a vantagem do gol fora. Então, se o São Paulo fizer um gol lá, começar a ganhar de um a zero, obriga o Atlético Mineiro a fazer três. Mas vai ser um jogo muito pegado, um jogo de muita marcação, como já foi na rodada anterior, na semana passada, já foi um jogo de muita marcação. Tanto que com 20 minutos do primeiro tempo, já tinha seis cartões de amarelo. É, é um jogo bastante pegado. Voltando a falar da Copa do Brasil, ontem a equipe do Operário de Ponta Grossa, jogando lá em Ponta Grossa, conseguiu um belíssimo resultado, venceu o Paysandu por uma a zero. Gol do Washington, aliás, um golaço, né? Falha também do zagueiro lá, que eu vou te contar. Tá no lance pra você o detalhe, ó. Time do Operário, bom público ontem do Germano Krieger, que você conhece muito bem também, tive prazer de trabalhar lá em Ponta Grossa. Perna esquerda, soltou a perna, né? Na verdade, fazendo aí uma a zero, um resultado importante em casa. Fez a parte dele, né? O Operário, na verdade. E ainda vamos destacar o seguinte, que o Operário jogou praticamente 30 minutos, com um jogador a menos, que o Sousa foi expulso, praticamente em 15 minutos do segundo tempo, foi expulso. Daí, na sequência, depois também acabou sendo expulso o Ranieri, aquele lateral direito do Paysandu. Mas o Paysandu é um time de Série B, é um time que vem crescendo, é um time que vem embalado, técnico dado, cavalcante, né? Então, quando vai jogar contra um time da segunda divisão do Campeonato Paranense, que é o Operário, né? Então, vem achando que vai ser fácil. Se o Operário, por incrível que pareça, já eliminou o Criciúma, que também é um time de Série B, e agora, se bobear, vai acabar eliminando o Paysandu também. Eu acredito que o Operário vai conseguir a classificação para a próxima fase. É o que resta, na verdade, né? É o que resta, né? É uma pena, mas é o que resta para o Operário. Agora, como é que dá para explicar, sabe, uma situação dessa? É o mesmo elenco, praticamente, do Campeonato Paranense. Com certeza, algum jogador só que foram trocados ali. É o mesmo elenco do Campeonato Paranense. O elenco, que era do Campeão Paranense do ano passado, foi rebaixado esse ano, tá? E agora, esse mesmo elenco está rebaixado, passa, porque o Criciúma está passando... Fazendo um bom trabalho na Copa do Brasil. Ali, eu acho que muito a questão do comando técnico, o Itamar, que foi técnico no ano passado, fez excelente trabalho. Esse ano, o Piccoli, eu acho que desandou o time do Operário. Começou muito mal, demorou para mudar o treinador, aí ficou complicado para o Operário. E agora, quem está no comando técnico do Operário é o cara que era o assessor do Itamar no ano passado. Já conhece o elenco, fez um trabalho no ano passado muito bom, foi campeão. Trazendo o elenco para cima. Exatamente. Falando aí em relação aos clubes do interior, a diretoria do Londrina não renovou o contrato com o goleiro Vitor. É uma pena, jogador que foi campeão pelo Londrina, Série C, Série D. No Paranaense teve algumas oportunidades. O goleiro Vitor, ele é da religião, é adventista e ele não pode trabalhar os sábados. Isso aí já foi matéria no início do ano e aí ele não vai renovar o contrato. Então, um grande goleiro é uma pena que não houve, de repente, um acordo em relação à diretoria com o goleiro, com o atleta. Não foi esse problema da religião nada ali. É que, na verdade, o Marcelo Rangel dominou. Mas ele vinha sendo titular, no caso. O Vitor é um jogador que, por ser evangelista... Ele foi titular. Aí, na sequência, perdeu a posição para o Marcelo Rangel. Pelo fato de não poder jogar o sábado. E o Marcelo Rangel, um excelente goleiro, tanto no Campeonato Paranaense, fechou o gol do Londrina. Então, tanto é que a zaga do Londrina era uma das menos vazadas no Campeonato Paranaense. Bom, é um goleiro que tem aí campo, né? De repente, pega um time que... Tem, tem, tem. Olha, não libera o cara para não trabalhar no sábado e vai seguir a vida dele. A jovem ainda tem muito futuro, o goleiro da equipe do Londrina. Só para a gente fechar esse bloco aqui, segundo bloco do placar Transamérica, uma notícia que, inclusive, preocupa. Muricy passou mal, teve arritmia, já não é a primeira vez, está no Flamengo. E a família quer que ele largue o futebol, vai cuidar da família, cuidar dele, da saúde, que eu acho que seria uma grande tacada, né, Silvio? Você tem que cuidar da saúde. Muricy já está com a vida resolvida na parte financeira. É difícil para o profissional, de repente, se afastar daquela profissão que gosta, que ama. E o Muricy, apaixonado pelo que faz, é um dos maiores treinadores hoje, hoje não, né? É um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. De repente, mas está tudo bem, inclusive, acompanhava a matéria hoje em relação ao quadro clínico dele, né? Está tudo tranquilo, vai se recuperar, ainda continua no hospital, mas é um cara que merece aí todo o respeito, torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível. É, e o Muricy teve anteriormente um problema de diverticulite, quando ele ficou afastado, daí ele praticamente se afastou do futebol por um tempo e retornou para o Flamengo. Agora, é que é difícil para a pessoa que vive nesse meio, ela pegar e sair de uma hora para outra, mesmo que esteja com uma situação financeira resolvida, a vida estabilizada e tal, mas é que o futebol, ele acaba sendo uma cachaça, né? Agora, só que o problema é que quando você pega um time de massa, como é o Flamengo, a pressão é... Muito grande, né? Muito grande, então de repente com o Muricy, vamos fazer o seguinte, Muricy, pega um time intermediário, vai... Mas aí vai sofrer mais, só vai levar a bucha para o Flamengo. A dívida não é a pressão, porque ser técnico de Corinthians, em Flamengo, não deve ser fácil não. É verdade. Bem, aqui no Placar Transamérica vamos falar da LM Telecom, a rádio de comunicação profissional para a sua empresa, para o seu evento, vai fazer um grande evento, contrate então uma empresa de credibilidade, LM Telecom 3024-1200. Você tem um barco esperto, uma lancha, você pode fazer também essa instalação aí, a rádio de comunicação profissional da LM Telecom. Venda, locação e também manutenção. Deu um problema com o seu aparelho, ligue para a LM Telecom 3024-1200. Vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta para falar mais do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Paranaclube. Afinal de contas, no final de semana tem Campeonato Brasileiro. Os nossos times estarão participando da Série A e também da Série B do Campeonato Brasileiro. É Pai e Bola, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta quarta-feira de bola rolando. Aliás, no final de semana tem Campeonato Brasileiro da Série A, né? A gente fala em relação à Copa do Brasil, uma competição importante, mas a Série A está começando do Brasileirão. Curitiba já conseguiu na sua estreia uma vitória importante contra a equipe do Cruzeiro, 1x0, fez o seu papel de casa e no final de semana joga contra a equipe do Santos, que é um jogo na Vila Belmiro também difícil. O Eduardo Destre está voltando aqui no Placar Transamérica para falar mais do Verdão. Vamos nessa então, Destre. Maravilha! Eu retorno atualizando as informações da equipe Coxa Branca nesta quarta-feira aqui no Placar Transamérica. O técnico Gilson Kleina comandou hoje o último trabalho chamado a Pronto, visando a montagem do Verdão. Para o compromisso de amanhã contra o Juventude, Copa do Brasil, 7h15 da noite, no Couto Pereira. A tendência é que a equipe Alviverde seja repetida. Há exemplo do que aconteceu na vitória contra o Cruzeiro, 1x0, jogando no alto da glória, quando do início do Campeonato Brasileiro. Assim sendo, na sua essência, o Coxa deverá ter amanhã. O futebol de Wilson no gol, Dodô, Rafael Marques, Juninho e Carlinhos. O meio campo com Alan Santos, João Paulo, Rui e César Gonçalves. Na frente, Vinícius e Kleber. É o Verdão para o compromisso contra o Juventude, quinta-feira, 7h15 da noite, jogando no alto da glória, buscando classificação dentro da Copa do Brasil. Assim sendo, eu retorno é com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, 100%. Eduardo Destre, falando mais do Curitiba aqui no Placar Transamérica, o jogo de amanhã pela Copa do Brasil contra o time do Juventude. Agora, o assunto que está rolando já há uns 15 dias, mais ou menos, é o interesse do Flamengo pelo zagueiro Juninho, dos grandes destaques do Curitiba desde o ano passado, fazendo uma dupla de zaga com o Alisson Maia, dois jogadores de qualidade. Juninho e o Flamengo é uma proposta, já iniciou a negociação. O Flamengo, de repente, oferecendo 10 milhões ou 7 mais dois jogadores. A diretoria pensa, eu particularmente, eu acho o seguinte, o Flamengo passa por um momento difícil, a maioria dos clubes, em relação à parte financeira, sim, ofereceram 100 mil reais, salário para o Juninho, e a cabeça do jogador fica um trevo. O técnico Gilson Kleiner tem trabalhado bem a cabeça do Juninho em relação a esse posicionamento da diretoria, vai ou não vai, libera o jogador ou não. Eu penso o seguinte, não sei se você concorda, Silvio, e acho que o Juninho deveria participar desse Campeonato Brasileiro, vai surgir uma oferta, já surgiu, inclusive, no futebol francês também, mas uma proposta mais concreta e com uma condição melhor na parte financeira para o Curitiba. Acho que não seria o momento, até porque o Flamengo também não está pagando ninguém, né? Exato, ele tem mercado, o Juninho tem mercado, porque hoje o mercado carece de bons zagueiros, não existe zagueiros à disposição dentro do mercado, então todos os times estão atrás de zagueiros. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. E o Juninho é um desses jogadores que tem mercado. Ele já havia recebido proposta do Botafogo anteriormente, e agora surgiu essa do Flamengo, e o Curitiba daí também tem que ver o seguinte, qual é o objetivo do Curitiba? O Curitiba é o objetivo financeiro, ou é o objetivo de se manter na Série A? Aí vai ter que contratar um zagueiro. Tá, mas aí é que está o negócio, o que está surgindo aí nessa negociação com o Juninho é o Bressan, mas o Bressan... É reserva no Grêmio. É reserva, reserva. O Bressan teve uma passagem muito boa no Juventude, quando ele começou, depois foi para o Grêmio, não se firmou como zagueiro do Grêmio, foi para o Flamengo, não se firmou como zagueiro do Flamengo. Então, quer dizer, vem o que não serve para os outros, é que vem para o Curitiba. E aí vem um jogador desse, na verdade, Silas, acontece o seguinte, por exemplo, o Juninho e o próprio Alisson Maia, que tem o interesse do Figueirense também nesse jogador, o Alisson Maia, o Figueirense, que é o zagueiro, o Juninho está ganhando aí, ele estava ganhando até pouco tempo, 4 ou 5 mil reais, aí deram um aumento de salário, foi para 10 mil reais. Aí você vai contratar um zagueiro que não tem toda aquela qualidade, que é reserva, por exemplo, no Grêmio, ele vai vir para o Curitiba, no mínimo, ganhando 150 mil reais. Exato. Então, por que não conversar com o Juninho, de repente, o cara está ganhando 10 mil reais, você passa um salário de um zagueiro, que é importante ao ter um futuro brilhante, que você pode buscar uma grana mais fácil, bem melhor na sequência, um salário de repente de 60, 50, 70 mil reais para o jogador, e ele permanece no clube. Entende? Eu acho que é por aí o caminho, eu acho que tem que ser inteligente nesse momento, até para não liberar um jogador jovem, de muito futuro, e há uns 15 dias atrás, eu acompanhei uma reportagem, o Ronaldo, fenômeno, falando em relação, olha, o Juninho é um dos maiores zagueiros hoje do futebol brasileiro. Será que não tem aqui o dedo do Ronaldo? Leva para o Flamengo, 10 milhões, joga no Flamengo 2, 3 meses, aí vai para fora, vende aí por, de repente, 60, 100 milhões, sei lá o quê, aí você tem que usar a cabeça, eu acho que tem que ter muita inteligência nesse momento. Agora, sabe, você me lembra muito um zagueiro que o Curitiba tinha, é o Henrique, que fez acho que uns dois campeonatos. Está no Fluminense hoje, né? Exatamente, isso aí. O Henrique foi zagueiro do Curitiba, excelente zagueiro, umas duas temporadas, fantástico, e não tinha seleção brasileira, não tinha absolutamente nada. Aí, tiraram ele do Curitiba, colocaram no Palmeiras, jogou meia dúzia de partidas do Palmeiras, convocação para a seleção brasileira. Valorizou o jogador. Valorizou o jogador. Mais três meses vendido para a Europa. Esse é o trampolim, então, isso que eu estou dizendo aqui, tem que ter esses casos, é esse caso que você citou, e teve outros casos de futebol brasileiro, isso aí realmente acontece. O jogador é contratado para um grande clube, vamos por um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo. E já consegue arrumar a convocação para ele. Uma seleção brasileira, e você vai ser valorizado. Então, o Curitiba tem que ir. Eu acho que tem que tomar muito cuidado em relação a essa negociação do Juninho, do próprio Alisson Maia, também com o Figueirense, é porque vai ter que contratar, vai ter que trazer mais dois zagueiros. Não tem reposição à altura, não vai ter. Se eu sair o Juninho, o Alisson Maia, está certo que ele está na reserva hoje, mas saindo o Juninho, não tem uma reposição à altura. Mas foi, ele foi titular o ano passado. O ano passado. A dupla de zague o Juninho, o Alisson Maia. Exato. E o Alisson Maia, de repente, é só dar mais um tempo de jogo para ele, o Alisson Maia recupera o futebol dele do ano passado. Então, são duas revelações do Curitiba, tanto é que o Alisson Maia, no final do ano passado, estava sendo pretendido pelo Internacional de Porto Alegre. O Curitiba segurou, acho que o Internacional também perdeu o interesse. Mas, enfim, o Alisson Maia ficou. São duas revelações do Curitiba. Eu acho que dá espaço para ele, melhora o salário, justamente porque... É muito bom de salário. E às vezes acontece isso aí, porque o jogador de casa você não valoriza, mas aí vem o jogador de fora, aí você paga R$150, aí para um jogador excelente que dá na categoria de base, você não paga. Então, qual que é o objetivo do Curitiba? Sofrer que nem sofreu ano passado, ficar até a última rodada brigando para não cair. Qual que é o objetivo do Curitiba em termos de campeonato brasileiro? Chegar ali perto de uma Libertadores, quem sabe até disputar um tiro? Qual é o objetivo? Então o Curitiba tem que pensar, não, esse ano eu quero fazer uma campanha muito melhor do que foi ano passado. Segura, Juninho, segura, porque a zaga do Curitiba está boa, está tranquilo. Segura, não começa tudo de novo desmontando o elenco. É verdade, eu acho que tem que manter esses jogadores, Prata da Casa, Juninho, o próprio Alisson Maia, valorizar um pouco mais os jogadores do futebol do nosso estado. Bem, o Paranaclube tem um compromisso importante no final de semana também pelo campeonato brasileiro, contra o Bahia no sábado, joga em casa, jogo difícil, o torcedor vai ter que apoiar a equipe do Paranaclube, que começou mal a Série B do Brasileiro, perdeu para o Brasil pelotas por 2x0, mas a Fran Azevedo está retornando aqui para o Placar Transamérica com novidades do Tricolor. Vamos nessa, Fran? Estou de volta aqui no Placar Transamérica e vou deixar um pouquinho de lado o jogo que acontece neste momento contra a Chapecoense, valendo vaga para a terceira fase da Copa do Brasil para falar de novidades. A diretoria paranista confirmou a chegada do zagueiro Leandro Silva, ele que estava no Jota Maluceli e na temporada passada atuou no Coritiba. O contrato do atleta vale até o fim do Brasileirão. O jogador atua também pela lateral direita, com aquele perfil que o Paraná buscava. Ele já começou os treinamentos hoje e deve ser integrado com os demais atletas assim que a delegação voltar de Chapecó. Leandro tem 30 anos e já passou pelo Tricolor em 2008 e 2009. Na zaga, o Paraná já conta com o Jovem Basso, com o Alisson, com o Zé Roberto, com o João Paulo e com o Pitty. Agora, na lateral direita, o Paraná só tem o Diego Tavares. Além do Jotinha e do Coritiba, o jogador atuou no Atlético Paranaense, na Portuguesa e no Boa Esporte de Minas Gerais. E uma última informação, que o atacante Vitor Feijão renovou o contrato com o Paraná até abril de 2017 e foi emprestado para o Coritiba. Ele deve permanecer no Alviverde até o fim da temporada. Por hoje é só, amanhã eu trago todos os detalhes dessa partida do Paraná contra a Chapecoense. Até lá, um beijão, tchau, tchau. Valeu, Fran Azevedo com as novidades do Paraná Clube aqui no Placar Transamérica nesta quarta-feira. Novidade em relação ao Leandro Silva. Todos nós conhecemos, é um grande jogador, pelo menos fez um bom trabalho no Curitiba. Eu não entendi também até hoje a dispensa do Curitiba, do Leandro Silva. Foi para o Jota Malicelli, retornou na verdade. Um jogador de qualidade que atuava pela lateral da direita, é zagueiro, mas como lateral também deu o recado com a camisa do Curitiba. E agora o Paraná vai lá e busca esse jogador. Eu acho que é um grande reforço para a zaga e também para a lateral. É mais para a lateral talvez, até porque o Paraná, como disse a Fran, tem o Alistão, o Zé Roberto, o Pitty, o João Paulo, o Basso, enfim, jogadores para atuarem na zaga. E o Leandro Silva é um jogador que pode participar também como lateral direito no lugar do jogador Diego Tavares, que é o titular do momento e acredito que vai ser o titular também, até porque o Diego também joga em outras posições. Exato. E eu acho que vai muito na linha de raciocínio do Cláudio Dinei, que ele gosta de jogadores versáteis. Então essa questão do Leandro, ele pode jogar na zaga, pode jogar de lateral e pode jogar de volante. Ele faz essas três funções. O Diego Tavares, que é lateral, pode jogar de meia avançado, tanto na direita quanto na esquerda. Então essa polivalência que o Cláudio Dinei valoriza bastante e isso talvez seja a razão da vinda do Leandro Silva. Um excelente profissional, já passou pelo Paranaclube, como a Fran acabou de citar, passou pelo Atlético Paranaense. A conduta dele sempre foi uma conduta perfeita, um cara muito profissional daquilo que ele faz. É um atleta profissional que se cuida. Então eu acho que é um grande reforço. Só lembrando que o Paraná no jogo contra o Bahia não vai contar com o Rafael Carioca que foi expulso, mas em compensação vai ter a volta do Fernandes. Então acredito que o Paraná também tem condição de passar sábado na Vila Capalema e a torcida paranista tem que dar a resposta, tem que lotar aquela vila, tem que fazer festa porque é um dos poucos jogos que o Paraná vai ter no sábado. É verdade, e precisa do apoio, lógico, o torcedor tem que apoiar o time. Antes, para fechar aqui o placar Transamérica nesta quarta-feira, o Atlético tem um jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Silas, o time do Atlético Mineiro joga com o São Paulo hoje. A bola vai rolar daqui a pouquinho independência, Libertadores contra o São Paulo. De repente vem com um certo desgaste para jogar contra o Atlético no final de semana na segunda rodada da Série A, não? Pois é, o Atlético Mineiro para se preparar para esse jogo contra o São Paulo, ele jogou com a equipe reserva contra o Santos. Ganhou do Santos. Sim, mas agora... Entendeu? Então é assim, se o Atlético Mineiro, independente do resultado que tiver hoje contra o São Paulo, se ele vier com um time alternativo... É um time forte também. É, um time forte também. Então quer dizer, o Atlético tem que fazer valer a sua força, tem que jogar como se fosse a maior equipe do mundo lá e tem que partir para cima do Atlético Mineiro e fazer valer o mando de campo da Arena. Então não vai com esse negócio que é time reserva, não é reserva. É, e vai ter jogadores retornando, no caso do Atlético, jogadores como o Vinícius, o Walter, o Paulo André... O Walter já retorna, retorna. Retorna já contra o Atlético Mineiro no final de semana. E como você disse, tem que valorizar sim a Arena. Jogando na Arena, jogando em casa, o Atlético tem que falar assim, peraí, aqui é o campeão paranaense, é o campeão estadual, jogando no nosso estádio, tem que correr atrás ali, se adaptar à grama sintética, que hoje eu acho que todo mundo já tem essa facilidade. Ele vai sentir, de repente, um lance ou outro, o fato gramado. Mas o Atlético jogando em casa contra o Atlético Mineiro no final de semana, com o time totalmente completo, eu acredito, deve conseguir um bom resultado. Tem que conseguir, né? Porque levar uma goleada 4x0 do Palmeiras, tem que fazer o seu papel de casa agora no final de semana. E 11 horas da manhã, um horário maravilhoso. Exatamente, bem lembrado. É da torcida atleticana, lotar aquela Arena, fazer valer aquela barulheira da torcida do Atlético, fazer o Galo tremer lá na Arena Baixada. Eu até acredito aí, esse horário que muitos não gostam. Os jogadores, às vezes, não gostam do horário. 11 horas da manhã, tem que levantar mais cedo, adotação, alimentar, aquela coisa toda, dorme menos. Mas para o torcedor, eu acho que é um grande, é um horário excelente. Você vai para o jogo 11 horas, termina 1h30, você está liberado. Eu sempre brinco aqui, mas com todo o respeito a você que é sogra, aí você deixa a sogra em casa já preparando o churrasco, você retorna, está tudo pronto, está de boa, almoça com a família e fica o domingo liberado na parte da tarde, né Silas? Eu acho que, vamos dizer assim, para quem reclama, o jogador que reclama do jogo 11 horas da manhã, pior seria se fosse às 8 da manhã, então 11 horas da manhã, eu acho que é um excelente horário tanto para a prática do futebol também. É, para o locutor esportivo, para o narrador, para o repórter, mas tudo bem, aí você vai com voz de locutor de shopping, né? Bem, Silas, um grande abraço. de quarta-feira do Placar Transamérica. Legal, um grande abraço, amanhã estaremos de volta a partir das 19 horas com mais uma edição do Placar Transamérica. Uma ótima quarta-feira. Um abraço e até lá. Nada do que foi, será De novo do jeito Que já foi um dia Tudo passa, Tudo sempre